inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam de todo esse absurdo, de toda essa barbárie, gente, é difícil falar, precisa ir longe, puxa 4 anos atrás, se a gente já viu as coisas que estão acontecendo, precisa ir longe, só precisa da gente puxar 4 anos atrás, mas eu costumo dizer que tem pessoas, situações, sei lá, que despertam a verdadeira imagem das pessoas, despertam a verdadeira imagem, a verdadeira pessoa que está ali dentro, tem muita gente que não vale nada e isso transmite um medo na gente de olhar para uma pessoa que está ali na rua e você olha, você imagina uma coisa, mas por dentro, você não sabe do que aquela pessoa é capaz, você olha se não, gente boa, mas por dentro, e depois de ouvir tudo isso que a gente vem vendo aí, pessoas apoiando esse tipo de coisa, e agora vem, se o cara cometeu um crime, e tem o vídeo do crime, a lógica seria, olha, tá aqui ó, cometeu, não era, não era, não era lógica, a primeira coisa que o, a vítima ia querer fazer era mostrar a prova para todo mundo, porque está todo mundo querendo ver essa prova desse vídeo aí, e esse vídeo vem sendo negado, esse vídeo foi desvio de foco, né, porque teve aquele lá que falou, derrotamos o bolsonarismo, né, foi apenas para inventar uma historinha aí, para desviar o foco, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, eu vi aqui no Revista Oeste, as imagens que aquele canal produziu lá, do menino tomando um tapa na cara, o óculos dele voando, menino, na verdade, quando eu fui ver, é um homem, é um homem, não era nem um menino, né, é sinistro, sinistro, complicado, né, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.